Consciência negra, resistência negra é Força e obstinação, no pulsar do coração Da raça negra Força e resignação, contra toda exclusão A raça negra, consciência negra Tem uma lua que vai dar certo, é desconhecida, eu acho, para Maracatu Raízes do Sertão, para a Noção Salgueirense Mas dá para a gente fazê-la aqui, todo mundo junto A letra é facinho, ó No canto dos tambores eu ouvi a voz dos meus avós, dos teus avós Primeira parte Segunda Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro dos tambores Do som dos tambores Da voz dos tambores, da nossa voz Ecoa dentro de nós Então ele é assim, ó No canto dos tambores eu ouvi a voz dos meus avós, dos teus avós Vocês No canto dos tambores eu ouvi a voz dos meus avós, dos teus avós Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Quando terminar esse refrão Então agora Caixa e Tarot pode chamar o Luanda, certo? Vamos repetir Meu corpo tremeu quando eu entendi Na resposta Que o coro ecoa dentro de nós Meu corpo tremeu quando eu entendi Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Meu corpo tremeu quando eu entendi Meu corpo tremeu quando eu entendi Que o coro ecoa dentro de nós Acho que o coro ecoa dentro de nós O problema é o quadro, eu entendi Que o coro é que eu adentro de nós O problema é que eu adentro de nós O problema é que eu adentro de nós